Olá pessoal, bem-vindo! Seu DanHobby, se não mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar aqui a saga do Hard Baby Frame, gente, hoje a gente vai fazer aqui a missão de Ashwing, tá? Aqui ó, Exterminio, tá? Lembrando, tamo no modo Aço, tá? Ainda bem que eu tô no modo Aço aqui, ó, tá vendo? Por mais que ele mostre aqui que os inimigos tão nível 100, na Ashwing não chega no nível 100, tá, gente? Vou fazer a missão rapidinho e vou mostrar pra vocês aqui a build. Vamos lá, vamos fazer a missão? Bom, aqui é a missão de Exterminio, tá? Não deve ser nada muito complicado e estão seguindo essa série aí do Hard Baby Frame que é trazer, tô tentando trazer, gente, builds diferenciadas, tá? Espero que a gente não tá repetindo aqui, ó, vamos lá. Bom, lembrando, você tem que fazer alguma jornada pra poder conseguir a Ashwing, tá? Vamos lá, opa! Tô com uma arma legal que essa aqui, ó, quer ver, ó, cadê? Ó, lá, inimigos. Essa arma aqui é o bom dela, porque o tiro deve ter ligueado, ó, tá, ó lá, é muito rápido. Essa é uma missão rápida. Essa arma aqui, o legal dela, é porque ela... Ela quase... ela segue os tiros, tá vendo, ó, tá vendo? Tá tendo a ser um bom jogador por isso aqui, viu? Ó, e é bom que ela faz isso, tá vendo, ó, ela ataca isso aí, em... Ela ataca um, dois, três, filha junto, ó. Beleza, tá fácil. Nossa, tá no asso. Vamos ver se tem mais aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver se tem mais aqui. Acompanha aqui, acompanha aqui, gente. Bom, gente, lembrando aqui, gente, a gente vai fazer live aí de segunda para a sexta, tá mantendo aí. Aqui no próprio YouTube. Do watch frame, dia frame, né? Ah, o legal desse tiro aqui, ó, ele tem um ataque pesado, tá, gente? Vou mudar o tamanho do mouse aqui, ó, tem isso aqui, ó. Isso aqui não acerta aqui mesmo. Eu preciso apertar os outros tiros aqui, ó. Beleza. O bom é que eu posso fazer invisível, ó, tá vendo? Que é a Itzao, ó. Ó, que eu faço invisível, tá vendo, ó. Também posso usar o 4, ó, que tem isso aqui, ó, tá vendo, ó. Que ajuda também a dar dano, ó. Não é muito preciso disso aqui, né, porque ele tá fácil, ó, tá vendo? Que é a ult dele, tá? Tito invisível perto 2. E tem um 3 também que atrai os itens pra mim, tá? Ou os inimigos, quer ver que legal, ó. Vamos pegar aqui, ó, pra você ver, ó. Vamos pegar esse aqui. Se é muito inimigo próximo, ó, se aperta aqui, ó, o 3, ó. Acaba trazendo inimigos pro seu colo, praticamente, ó. Vamos ver, quer ver, ó, vamos ver se tem mais aqui, ó. Vou pegar o 3 aqui, ó. Não só inimigos com itens, né? Se você quiser pegar itens também, seria legal, tá vendo? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Ah, Zerabe, você tá com... Codinha? Ixi, você faz tudo isso? Deixa eu matar rápido aqui, senão esse jogo vai demorar muito, né? Vamos matar aqui. Tem outras ACHWing, gente? Mas se você quiser deixar depois uma indicação também, pode deixar, viu, gente? Lembrando, gente, ó. Segunda-feira, que se tiver alguma dúvida, terça. Ou segunda-feira. Segunda-quarta-sexta, você faz live do YouTube do Warframe. E na terça e quinta, eu quero ver se eu trago umas lives também, mas talvez na Twitch, tá, gente? Pra gente ver. Tem alguns jogos jogando também, que é o Cyberpunk, mas como tem muito Google, aí tô esperando eles normalizar lá, tá? Viu, tá fácil aqui, né? É, facilidade. Vamos ver se eu tiver. Uma coisa que eu achei interessante, gente, essa missão aqui, de... De... De Marte. Foi onde eu consegui bastante mod, tá? E eu consigo, se você quiser jogar aqui, e conseguir uns modsinho... Raro, que eu peguei muito aqui, viu, pra minhar a Schwing, mesmo no modo mais fácil. Aqui, ó, tá meio dali os inimigos. Ah, isso, porque eu não podia... Ou, eu podia usar aqui a... A minha nave, né? Vamo lá. Cadê? Cadê? Parece que eu não tô vindo mais agora, né? Então eu posso usar a espada, né? Vamo lá. Ó, posso usar o 3, puxar os inimigos. Posso apertar o 2, fico invisível, tá vendo? Tá? Mesmo atirando, eles não vêm. Ok, ó. E usar o 4 aqui, vai me dar os meus... Tipo, os bichos delegados, tá vendo? Ajuda bastante aqui, ó. E me protege, né? Mas aqui, não tô se... Tá de boa aqui, né? Vamo mostrar a buildzinha aqui. Essa, essa, essa Endzal aqui, gente. É a mesma que eu tô usando pra poder fazer trio, tá? Então, se você quiser... Se você quiser usar ela pro trio, é aconselhável, tá? Ó, fico invisível. Vamo lá, pra fazer viva. É demorado, né? Eu não tenho outro jeito, tá? Eu achei que fosse um vídeo rápido, mas... Aí, o pessoal... Mas, eu não tenho... Gente, assim, os meus vídeos, a maioria deles não são editados, tá? Quase nenhum. Ó, peguei um modzinho aqui, tá vendo? Porque eu gosto de mostrar na íntegra as coisas. Porque, assim, é fácil você pegar um vídeo... Fazer... A missão... Grava, né? Deu certo. Se der errado aqui, você não... Eu põe no ar. Deu errado, deu certo. Aí, se você editar o vídeo, que é um fácil. Você pega o risco. Não sabe, mas é fácil. É... Olha lá, peguei outro modzinho, tá vendo? Vai vendo os modzinho ali, ó. E o bom, gente, é de utilizar o... Você pega o 3, assim, ó. Ele recolhe as coisas, tá? Então, se tiver com alguma... Dificuldade de pegar o item... Usa o 3, aqui, ó. É que eu tô só prestando atenção, aqui, ó. Poxa, fica mais difícil aqui, hein? Aqui, ó. Parece que no comecinho tinha... Olha lá, outro mod, tá vendo? Vai morrendo, assim. Vamos lá, gente. Você pode dar um blink também. Ah, deu certo, né? Aí, no finalzinho, é bom você acompanhar aqui, ó. No final, até pra ver quais foram os mods que deram, né? Ah, tá vendo? Eita. Quanto são mais 7 bichos, já... Ah, tá vendo? Olha lá, outro mod. Vamos ver o que é que o outro mod deu. Então, faz esse... Esse... Local aqui. Que é o local que eu achei que caiu bastante de mod, tá? Peguei uns mods raros, também, aqui. Mas... Não tiver que usar... Deve ter até a espada, ó. E bate, viu? Vamos lá. Cadê o outro? Opa! Tem um monte aqui, ó. Pronto. Eu aconselho você limpar o mapa. Até não vou limpar tudo, porque... Eu consegui muita coisa nesse mapa aqui, limpando o mapa. Matando os inimigos todos, né? Tem bastante. Vamos lá, vou pra extração. Pra tentar... Pra extração desse aqui, ó. Aqui... Nossa, eu dei um blink do mundo do nada. Pronto. Então, assim... Esse local aqui, gente... É muito bom pegar mods. Vamos ver aqui, né? Na finalização. Olha só, ó. Peguei até o próprio mod de existencial, ó. Aplicação do Comet Crush. O buraco negro absorve o calor. O valor da área. Tá congelando os inimigos. Tô ao alcance dos inimigos. Perto do centro. São completamente congelados durante 2 segundos. Ó. Tá vendo? Esse aqui tem bastante mod de Ashwing aqui, tá vendo? Legal, né? Vou mostrar o WhatsApp pra você rapidinho aqui. Rapaz, é que hoje eu tô cansado. Hoje falei mais que o homem da cobra. Vamos lá. Ah, bom. Lembrando, é o seguinte. Esse é o local que eu tinha que fazer. E eu consegui fazer várias vezes pra poder ter esses mods aqui, ó. Tá vendo, ó. É... Seastis, tá? Pega bastante modzinho aqui, ó. Mesmo no aço, tá, gente? E teve que palpar a sua Ashwing também. É legal ali, tá? Vamos mostrar aqui a videozinha do que eu fiz aqui pra gente. Vamos lá. Vamos mostrar o personagem que não compensa, tá? Vamos aqui, ó. Primeiro. Itzal. Quantas formas eu coloquei nela? Vamos ver. Ó, uma forma só, gente. Tá vendo, ó. E também, lógico, coloquei aqui um reator Orokin. Beleza? Tá? Olha, aquele modzinho que eu tô usando. Eu nem tô usando aquele mod que eu peguei lá, né, gente? Tá vendo, ó. Esse modzinho... Ah, tá aqui, ó. Esse mod aqui, gente, você pega lá, tá? O legal, essa videozinha aqui é uso pra trio. Tá bom? Ó. A armadura. Tá vendo, ó. A duração da habilidade. Mais escudo aqui também com essa aqui. Mais saúde, tá vendo, ó. Recarga. Mais rende de recarga de escudo. Esse a gente pegou lá, que é legal. E aqui, pode estar upando. Força da habilidade. Isso aí eu posso upar aqui, ó. Ah, mas cabe mais um só, né? Deixa eu... Vamos ver como daria mais um aqui. Só pra dar uma... Vamos ver como daria aqui um... Um, um, um só, tá? Deu mais um. Outro não vai, né? Acho que mais um não vai, que é o máximo, né? Não foi. Esse aí foi quase pobre, tá ficando. Bom, beleza. Não é preciso, tá, gente? Mas aproveitei e já upei, tá? Bom, nossa arma tá aqui, ó. Que é uma Lark Spurs. Beleza? Tá aqui, vamos aprimorar pra mostrar pra vocês, tá? Tinha que ter capacidade de forma nela, mas é uma arma muito boa. E eu não tenho Riven pra ela, né? Não tenho Riven pra ela, mas é uma arma muito legal, tá? E bacana aqui, ó. Tem um dano muito forte, ó. Tá vendo aqui, ó. 6 mil. É legal que a gente tá com explosão e radiação ao mesmo tempo. Beleza? Ó lá. Esses mods aqui... Cai lá também. Acho que também cai alguns mods também lá, tá, gente? Beleza? Show? Tá? Ó. A minha tá com veneno. Temos aqui também... Tóxico junto com mais veneno. Glacial. Mais dano aqui. Beleza? Ela tá com... Olha só. Explosão. Radiação. E viral. Tá com 3. 4 vezes no tempo. Bom, e tem a minha espadinha também. Que eu quase usei muito pouco lá, tá? Mais aqui, ó. Tá? Acabei também usando 3 formas, tá, gente? Então, assim... Ó. Posso até colocar mais forte aqui, né? Hum. Dá até pra aumentar os mods aqui, ó. Mais 10, ó. Acabei nem... Eu acabei... Acho que eu acabei upando. E não que eu me buildei, tá? Aproveitar aqui, ó. Estamos aqui, ó. Eu acho que eu não tinha... Acho que eu não tinha. Foi indo no comecinho lá antes, hein? Tá? Ó. Ficou mais forte. Já melhorou, né? Aqui a gente vai melhorar aqui, ó. Aqui também, ó. Dando crítico. Mais 7. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver se vai aumentar tudo, né? Vamos ver se aplica onde vai. Mudeu. Rapaz, vai ficar forte, hein? Vamos ver como deu aqui, ó. Mais 4. Tem mais 4. É, 4. Deixa eu ver se caberia. Opa, isso aqui. Mais 4. Não vai dar ali. Opa. Só pra gente acompanhar aqui, ó. Mods. Clica no Mods. Será que eu consigo maximizar isso aqui no máximo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu. Caraca, meu zendo. Bom, mas pelo menos eu consegui deixar no full. Olha. Ó. Ó pra quanto foi. Ficou legal, né? Porque se você quiser usar essa arma aqui, né? Que é a arma, essa espada do Darkwing, é legal, tá gente? Bom. Pronto, gente. Deixa o likezinho no vídeo aqui. Essa aqui foi a buildzinha que a gente fez aqui, ó. Tá? Lembrando que é essa mesma build que eu uso dessa Itzal pra fazer lá no trio. O que acontece? Por que eu uso essa Itzal? Lá no trio, quando você mata os Aedon, né? Espalha o item, fica espalhado um pouquinho do alto. Você usa o Itzal, aperta o 3, ela puxa os bichos, os itens, né? Pra você. E você pega tudo ao mesmo tempo. Falou, gente? Então é uma dica aí. E até mais. Valeu. Deixa o likezinho no vídeo e até amanhã. Valeu, pessoal. Deixa o like. Deixa o like.